O que você tá fazendo comigo, feiomba? Você não sabe, porque nunca vai saber. Alguém vai acabar com a espécie. Mua! 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 Mora, brancas! Mora, brancas! Alguém, você, meu chefe, queridinho. Agora vem pra cá, mãe. Já vê ele se machucando pretinho ali dela? E vou enxergar lama dentro. Aromatina. Aqui dentro eu tô cheio de lama. Cadê, 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 cadê? Não, que nojinho! Que nojão! Que isso, porcalina! Eu vou escondar toda a minha raiva na mão na arena. Não por muito tempo, moia branca. Que vento, que morto, sem vento! Por que eu não consigo fazer isso? Eu não consigo sair do chão! Você não sabia que agora eu trabalho numa agência secreta, carinha? Aromatina. Aromatina. Normalmente nojento. Agora, olha só. Mesmo eu não trabalhando em agência, no cura pra vencida, eu tenho uma coisa essencial. Perfume pulguento. Pulgas. Facilmente rápido. Aromatina. Prontinho, é permelhoso. Nunca digo o nome de sua arma antes de ser acertada. Tipo, a história later é essa. Agora, olha essa arma aqui, ó. Agora, só um pouquinho, que essa parte é meio íntima. Demais. É, é íntima. Não é que vocês tenham 40 mil anos, mas... Ah! Asgou a minha roupa! Ai, perdi, íntima! Ai! Uma chata, chata, chata! Me livrei delas. Que isso! Eu posso me livrar da pessoa rapidamente, porque ao invés de perder minhas patas, moa branca. Mas, dessa vez, não será a moa branca. Ah! Ai! 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 Eu não consigo, eu tenho que mexer direito. Cadê ela? Um pouquinho. Agora eu vou ter o detalhe final. Alô, policial Rexon. Pronto, agora eu já pode quebrar, se ele foi. Essa aí fez um crime. Sim, Rexon, pode, eu tô com... Você vai para o gavetão? Ah! 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 Aqui é a roupa do Bilox e a roupa da moa branca. Eu vou engordar aqui, sim, olha agora. Eu preciso levar a mão branca, a moa branca branca. Segura isso aqui, cuidado! Ai, tem muitas lagartixas e ostras marítimas. Coisas muito ruins. Que podem mais para a gente, tipo, pedir cross-train. Ai, isso é uma coisa meio científica, mas pode matar a gente. Ora, ora, ora. Essa hora de tirar seu gesto. Uuu, ele ligou, meu! É maneiro, 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 maneiro! Maneiro, 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 maneiro! Eu perdi alguma coisa? Muita coisa!